Então, meus amores, eu vou começar agora, meus amores, é um vídeo aí, meus amores, sobre comprinha de feira, meus amores, antes de começar esse vídeo aí, aperta o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação quando eu postar o vídeo, vocês serem os primeiros a receber na casa de vocês, meus amores. E comente também nos comentários e compartilha esse vídeo aí pra outras pessoas também verem. Então, bora lá, deixa de rolar e bora lá. Então, meus amores, hoje tava na promoção, tá, meus amores? Tava uma promoção boa. Hoje tava 15 legumes por 10 reais, tá, meus amores? Aí, como aqui a gente gosta muito de batata, meus amores? Meu esposo trouxe sete saquinhos desses de batata, tá, meus amores? Ó, dois, né? Quatro. E aqui, ó, seis. E mais essa aqui, ó, que tá mais embaixo, sete, tá, meus amores? Aí, compramos esse limão aqui, ó, tá bem bonito. Um real, meus amores? Deixa eu mostrar pra vocês melhor. E aí, compramos cenoura. Inhame. E compramos... Esse aqui é chuchu, tá? E compramos dois, duas cebolas aqui, tá? Dois saquinhos de cebola, tá? Tá bem bonito. E o tomate, tá, meus amores? Que não podia faltar. Aí, tem mais coisinha aqui, tá? E esse aqui da promoção foi 10, tá? Tá. Então, meus amores, aqui, só de banana, foi 8 reais, tá, meus amores? Tá bem bonita hoje. Foi 1,50 numa barraquinha lá. E na outra foi 1 real, tá, meus amores? Então, fez... Aí, meu esposo aproveitou e trouxe 8 logo reais, tá? Ó, esse sacão aqui, ó, por 8 reais, meus amores, ó. Tá bem bonito. Aí, deixa eu mostrar mais pra cá, ó. Mais coisinha aqui. Eu já tava esquecendo. Tem mais outra bolsa de banana, olha. São duas... Deixa eu dar um zoom assim, bem... Assim, ó. Duas bolsas de banana por 8 reais, olha. Essa tá mais madurinha, ó. Ó, duas bolsas, ó. Mais aqui. Tem mais aqui, tá, meus amores? Eu vou mostrar. Esposo, compramos aqui, ó. Laranja foi 3 reais. E a tangerina, meus amores, foi 3 reais também. Tá bem bonito, ó. Só não é daquelas grandes, né? Mas, ó, bem bonito. Então, foi 6 reais aqui nessa bolsa aqui, tá, meus amores? Então, meus amores, ó. Compramos também esse chinelo aqui, tá? Que a gente... Eu tava precisando também. Mas esse não é o meu, não, tá? Esse aqui é da minha filha. Mais velha. Um rosinha. Bem bonitinho, olha. Eu achei uma graça, né? Bem bonitinho. Aí, pra minha filha mais nova, eu comprei esse aqui, ó. Ele comprou esse aqui, né? Que nós compramos lá. É... Da Minnie. Foi 10 reais, meus amores. Cada um desse chinelo. O meu é esse aqui, vermelhinho aqui, ó. Que o meu arrebentou, meus amores. Aí eu fiquei sem. Foi 10 reais. Ó, lindo, né? Esse também é uma gracinha também, rosinha, ó. Bem bonitinho, ó. Com esses detalhezinhos, ó. Bem bonitinho. Esse aqui é empim, tá, meus amores? Tá assim, mas eu vou lavar direitinho. Hoje tava 2 reais. Aí meu esposo trouxe... Quanto, amor? 5 reais. Trouxe 5 reais essa bolsa aqui. Vou deixar eu mostrar pra vocês melhor. Ó. Então, meus amores. Minha feirinha de hoje foi essa. Espero que vocês gostem, né? Olha, minha feirinha de hoje foi essa, tá, meus amores? Ó. Ó, que Deus... Então, tá vendo? Minha feirinha de hoje foi essa. Espero que vocês gostem. E muito obrigado pela oportunidade de entrar no lares de vocês. E até o próximo vídeo, meus amores. E até o próximo vídeo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.